Top! Café da manhã hoje, no terraço, um luxo. Falo pra vocês, eu nunca fui na minha vida. Tenho 44 anos. Eu nunca fui em um café da manhã luxuoso como eu fui hoje. Quando eu cheguei lá no hotel, eles me deram esse encarte aqui. Dendo o encarte, uma saudação com o meu nome. Prezado Sr. Vieira. Porque americano chama a gente pelo sobrenome, né? Prezado Sr. Vieira, seja bem-vindo ao Renascente São Paulo Hotel. O que eu tiro de exemplo desse hotel pra gente aqui, eles me deram upgrade na categoria do Bonvoy. Me colocaram no vigésimo primeiro andar, né? Me deram um cartão com acesso ilimitado à sala VIP do hotel. Uma sala maravilhosa que vocês viram, que eu mostrei. Um espaço top. Café da manhã hoje, no terraço, um luxo. Falo pra vocês, eu nunca fui na minha vida. Tenho 44 anos. Eu nunca fui em um café da manhã luxuoso como eu fui hoje. Não que o café seja maravilhoso, não. Presta atenção. Não que a alimentação, o que tinha ali era maravilhoso. Era também, mas eu já fui em melhores. Agora, o lugar que eu fui hoje no café chama Terraço, restaurante e terraço, um luxo. Só pra vocês terem ideia, se você for comprar o café, 70 dólares. 70 dólares. Quem quiser tomar lá particular pode. 70 dólares um café. Eu ganhei de graça com o upgrade do cartão Bonvoy. E como que você pode fazer isso? Se você tiver o cartão América Express do Bradesco, ou América Express do Santander, The Platinum Car, ou o Dollar Card, pode ser cartão americano emitido fora do país. O Dollar Card, por exemplo, na América Latina. Pode ser cartões do Bradesco, The Platinum Car, e pode ser de Santander, The Platinum Car. Você vai entrar lá na upgrade para o hotel Bonvoy ou Hilton. E aí você pode dar upgrade no Hilton e no Bonvoy e pegar lá a categoria Elite do programa. E aí você transfere os pontos, por exemplo, do programa do Esfera ao Bonvoy e vai juntando pontos usando o cartão de crédito. E aí você tem como, por exemplo, nesse hotel eu fiquei com 18 mil milhas. Tudo pago. E às vezes, muitos de vocês falam assim, não, a gente não tem dinheiro, a gente não tem condições, meu amor, tal, tal. Pega a sua esposa, ao invés de ir em uma sala VIP do aeroporto, que tem que ter três horas, quatro horas, vai para o hotel igual esse daqui, paga 18 mil milhas nesse hotel, 18 mil pontos. Você vai ficar o dia inteiro no hotel, um dia para o outro. Por exemplo, sábado para domingo. Ok? Você está de folga. Você paga a esposa com os filhos. Porque a sala VIP do hotel não cobra por cabeça. Se você der o upgrade aqui, já era. Você é o acompanhante e não vai pagar nada. E você pode ficar o dia inteiro na sala VIP se quiser. Café da manhã, almoço e janta. Eu comi canjica, canja, macarrão. Eu mostrei para vocês. Não paga nada, gente. É uma coisa maravilhosa. Tá? Beleza? E aí, ó. Peguei aqui, ó. Elite, olha lá. Eu vou ler para vocês. Hello, a guy. Hello, a guy. Olá, mais uma vez. Tá? Então, eu estou traduzindo para vocês. Hello, a guy. Olá, mais uma vez. Agora, em inglês. Vamos lá. The world is war. Make the monster for 11 benefits. Agora, vou traduzir para vocês. O mundo é seu. Aproveite ao máximo os seus benefícios melhorados. Bonvoy Elite. Tá? Canetinha luxuosa, ó. Top. Tudo luxo, tá? Então, para fazer upgrade, é bem simples. Eu vou mostrar para vocês rapidinho. E vamos entrar no tema da live aqui também. Tá? Deixa eu mostrar para vocês como que vocês vão fazer para dar upgrade no Bonvoy. Tá? Você tem o cartão América Express, The Platinum Card do Bradesco ou do Santander? Então, vamos lá. Do Santander, por exemplo. Cadê aqui? Que eu edito e mando para o Danilo, né? Para o Danilo subir na nossa enquete aí. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Pronto. Só isso aqui, ó. Pronto. Tá? Ó. No Bradesco, você vai preencher o cadastro no Bonvoy, tá? E vai mandar um e-mail para o Bradesco assim, ó. E no título, você vai usar o benefício Elite Amex para o Bradesco. Venho através desta solicitar upgrade para a categoria Elite do Hotel Bonvoy e Hilton. Já pede os dois. E Hilton, através do meu cartão América Express, The Platinum Card. Coloca lá os seis primeiros dígitos do cartão, CPF, e-mail, nome, CPF, direitinho. E arrepia. Vai pegar essa categoria aqui, ó. Você vai receber essa categoria Elite através do América Express, do Bradesco e do Santander. Santander, você vai ligar, tá? Santander, você vai ligar para esse número aqui, ó. Santander, você vai ligar para esse número aqui, ó. Tá? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Você vai entrar nesse número aqui, ó. 11-49-49-34-13. Venho através desta. Olá, tudo bom? Tudo bom? Eu sou o Danilo. Eu queria fazer upgrade para a categoria Elite Bonvoy do meu cartão América Express The Platinum Card. Ok, senhor. Só em quatro dias já virou. Tá? Quatro dias você já vira Elite aí para o Bonvoy. Eu tive que ensinar até o Anderson a fazer isso, porque nem o Anderson sabia. O Anderson, o Bruno, o Teletrape. Esse pessoal não sabe nada. Mora lá nos Estados Unidos e tem bem do Leandro para tudo, né? Esse povo aí é danado. Esse povo aí mora nos Estados Unidos e a Leandro tem que bancar esse povo aí, né? Mandou nada. Mandou nada, Paula. Mandou nada. Mandou nada. Foi movimentação, filha. Ó. Aí, ó. Aí o aplicativo abre assim, tá, gente? Olha que maravilha. Você vai lá, né? É, né? Maravilha. É top. Tá? Muito bom o Bonvoy. Vocês podem ir tranquilos que esse Bonvoy aqui é um luxo, tá? Ó que beleza. Aí eu tenho, ainda, eu tenho 33 mil pontos. Dá duas noites aqui ainda. Duas noites, tá? Aí, gente, ó que legal, ó. Quer ver? O cartão. Deixa eu pegar pra... Ó os cartões do Bonvoy, que lindo. Olha os cartões do Bonvoy. Um luxo, tá? Ó que maravilha. Cinco noites free com Visa Bonvoy. Esse é bonito, hein? Signature, ó. Bonvoy. Esse daqui, se você atingir... É 3 mil dólares em 3 meses, você ganha esses 60 mil bônus. Aqui, ó, nesse preto, o América Express brilhante, você ganha 75 mil pontos. Foi nesse que eu ganhei. Ganhei 75 mil pontos e tô usando os pontos pra ficar em hotel. Ó, né? Olha lá, ó. Tá vendo? Maravilha, né? É um luxo. Tá certo, gente? Então, vale a pena, sim, você conhecer, desfrutar desses benefícios, porque acaba levando vantagem, né? Às vezes a gente pensa que só gastando com dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não, não, não. Você vai juntando pontos, milhas aí. Que você transforma esses benefícios em viagens de graça. E eu fui de carro até São Paulo. São Paulo me hospedei. Agora, o mais legal, gente, é você ver o Lipinho e o Joaquinha. Eles atenderam... Não, tanto nos dois hotéis que eu fui, no Bonvoy e no Renascença. Cara, se vocês vissem o tratamento que eles tiveram com o Lipinho e Joaquinha, vocês caem duro. Porque, realmente, o atendimento dos caras são fenomenal. E aí, gente, vale a pena um hotel desse, sabe por quê? Ao invés de você falar, não, mas vai ter que gastar com comida. Não, não. Tem sala VIP. Sala VIP, café da manhã é pago. Dia inteiro, happy hour, 5h30 da tarde até as 8h da noite. Então, você não paga nada. Toma café. Almoça no sala VIP. Faz um happy hour, come um macarrão, uma sopa, né? Muito bom. Tchau.